Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer um Get Ready With Me e também um Arrume-se Comigo aqui com vocês para o show do Evanescence. Esse é o resultado da maquiagem que vocês vão ver eu fazendo aí. Tô muito ansiosa, eu nem dormi direito essa noite de ansiedade e felicidade por poder ir num show que é um sonho de adolescência. Inclusive, tá tendo show aqui na frente de casa, do outro lado da avenida de rock, de bandas covers, então durante o vídeo vai ter show aí, barulho de música, de show de guns, enfim, de outras bandas e inclusive já tá entrando mais uma aqui. Mas tô indo para o do Evanescence, realizando um sonho, como eu disse para vocês, muito feliz. Ai, vocês não entendam? Tô muito ansiosa, tô até acelerada e perdida, mas vou pedir para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal e bora lá. Bom, tô aqui de cabelo molhado, que eu tô me arrumando, eu acabei de tomar banho. Vou passar um pouco do strobe da MAC. Esse daqui... Esse daqui... Ah, meu Deus, não lembro não, olha. Esse daqui é a cor pêssego. Como eu vou ficar muito tempo no show, eu quero fazer uma maquiagem que dure bastante. Dá até pra ver um reflexo aqui, né? Nunca sei se vai mostrar, mas eu acho que tá mostrando pra vocês. Vou passar um outro aqui, um pouquinho mais concentrado. Nas minhas olhidas, que eu gosto. Eu cheguei do balé e almocei correndo, tomei um banho e vim preparar a maquiagem, porque a gente nunca sabe se pode algo acontecer ou não, né? Então já tinha hidratado o meu rosto, só gosto de aplicar iluminador aqui, nessa área, nos dias que eu realmente durmo muito, muito mal. E essa noite eu praticamente não dormi. Eu cochilei, digamos assim, algumas vezes, mas dormi, 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 não. Enquanto tá secando aqui, cadê a minha blindagem? Eu vou com a linha fix da Visela. Gente, eu imagino que depois, quando eu for olhar esse vídeo pra editar, vai tá super alto essa música de fundo, porque eu tô ouvindo tudo. É bom que já fica a música, né? Agora tá tocando um... Um Gus. É bom que eu já vou curtindo a vibe, né, do rock. Bem hoje, tá tendo show. Olha, se eu não tivesse comprado... E é cover, tá? Que tá tendo. Aqui os covers oficiais. Como eu tava falando, se eu não tivesse show hoje esse da Emily, essas coisas, eu com certeza tava lá nesse daqui, porque eu gosto bastante quando tem show de cover. Aqui eu sempre acabo indo. Vou misturar um pouquinho do... da blindagem. Na base. Eu gosto de fazer a make primeiro e depois arrumar cabelo, essas coisas. Eu não me sinto bem fazendo o cabelo primeiro, antes da maquiagem. Eu sei que tem gente que gosta de ficar com o cabelo pronto. Eu não sou essa pessoa. Terminei de aplicar aqui a base. E agora eu vou aplicar o corretivo. Entrou outra banda ao vivo agora. Gente, antes que alguém fale, eu tô com o microfone, tá? mas eu moro muito próximo da avenida e o show é ali na avenida, então acaba capturando o barulho. Não tenho o que fazer. Vou fazer um leve contorninho para durar mais. Gente, esse pincel aqui eu ganhei em uma Beauty Fair que eu fui há anos atrás. não tem marca, não tem nada. Eu ganhei brinde de algum estande que tava lá e eu ficava hum... ainda não achei um uso muito bom para esse pincel. e eu não tinha achado mesmo. Até que eu comecei a usar esses contornos em creme, líquido, corretivo, assim. E aí eu falei nossa, eu acho que eu achei o produto certo para isso porque ele encaixa o formato dele. só tirar o excesso aqui um pouco. E eu acho que ele encaixa tão bem aqui. agora eu vou com o contorno, não com o blush danino um tiquito solamente a K este vídeo não é um tutorial. Este vídeo não é um vídeo experimentando produtos. Este vídeo não é um teste. Este vídeo é o que eu gosto. O que eu gosto de fazer em mim. O jeito que eu já sei que funciona. é isso. Antes que venha alguém falar Ai, eu não gostei assim. Gente, maquiagem é criação. E para cada pessoa funciona de um jeito. Cada pessoa vai ter um gosto. Cada pessoa vai gostar de uma forma. Não é porque um pincel vem escrito pincel para base que ele você só pode usar foi implantado isso no mundo dos pincéis e é uma regra é uma lei e você só pode usar ele para base. Você usa ele onde você quiser e onde você achar que cabe usar aquele pincel e onde ele vai te auxiliar na hora que você precisar usar. Não existe regra. Ai, pincel para base eu só posso usar na base meu Deus eu não posso mais usar de outra não existe isso. e os pós que eu vou usar para selar aqui vou usar o Quartz e o Light da Bruna hoje eu vou com eles apliquei aqui e esqueci de mostrar para vocês mas eu só estou selando eu vou aplicar bastante porque talvez eu trabalhe com alguma sombra que possa manchar aqui nessa região porque hoje eu não vou fazer uma maquiagem clarinha hoje eu vou fazer uma maquiagem mais dark não sei se eu posso dizer então vou caprichar um pouquinho mais um pouco gente esse essa blindagem da Visela ela realmente gruda tá ela vira igual uma colinha mesmo e realmente gruda tá eu tô tô até rouca já eu tenho duas maquiagens aqui de inspiração que eu estou na dúvida qual eu tento fazer eu acho que eu vou usar essa paleta aqui isso estou tem você sabe quanto tempo faz que eu não faço uma make colorida muito tempo acho que eu vou começar por esse marrom aqui pra dar um fundo esse daqui ó que tá até esfarelado aqui ou eu não sei se eu começo com como tá brulhando não acho que eu vou começar pera acho que eu vou usar o da paleta Disney da Disney que é o mais clarinho de todos que na câmera mesmo acho que vocês não vão acabar nem pensando falar o que ela tá fazendo mas confia que vai dar certo aí agora eu vou vir com esse marrom aqui dessa paleta que eu acho que vai ser bem mas pigmenta faz tanto tempo que eu não uso essa paleta aqui que eu já não lembro voltei aqui com o micropole no rosto porque eu quero fazer uma diagonal e eu não quero limpar com corretivo depois até peguei a paleta da Morphe que é toda em tons de marrom que aí eu não preciso ter dúvida do marrom que eu vou usar aqui né eu posso usar o marrom que eu quiser vou usar esse daqui e vou ficar fazendo um degradê de cores marrom aqui vou pra esse daqui ou eu vou no da Bruna ai peraí que eu coloquei o dedo no laranja parece que eles são quase o mesmo tom né o vinho da Bruna e o vinho que tá ali né acho que eu vou vim com esse vermelho aqui ó primeiro a pessoa não acha 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 a Emily que me perdoe mas nunca vou ser uma diva igual ela com aquela make maravilhosa dela lá perfeita sem erros acho que eu vou vim com esse agora estou aqui ó fazendo junto com vocês aqui criando e falando não vai dar certo não vai agora vai ficar assim literalmente vou tentar escurecer aqui no cantinho agora eu tô com o da Bruna né o problema o problema nem é esse tá o problema no final nem é esse estou aqui pensando quero ver se eu vou conseguir fazer igual do outro lado vou tentando nesse marrom aqui agora é que eu não quero ir direto com o preto sabe você não quer ir direto com o preto eu não quero ir direto com o preto aqui agora vou ter que vir com o preto eu vou finalizando-se oremos pra que depois eu lembre a ordem de todo produto que eu apliquei ela tá com glitter com o tom vermelho nessa make que eu tô olhando aqui e assim eu tô me inspirando tá numa maquiagem que eu tô vendo aqui no outro no cantinho aqui no outro aparelho mas não quer dizer que vai ser igual né nunca é igual eu sou o maquiador que fez um glitter vermelho ai já sabe que não cai mas não é esse daqui parece um glitter vinho sabe não é esse daqui vamos ver o que eu acho aqui de glitter de todos os glitters que eu tenho aqui eu acho que o mais vermelho que eu tenho vai ser esse daqui da Bruna eu acho que vai ser ele mesmo agora é o Lady Gaga Bad Romance no no som de rock e a poliância ainda bem que eu deixei o pó porque eu vou ter que barrer tudo isso eu vou deixar assim porque eu quero fazer um pouquinho de iluminação no cantinho ver qual sombra que eu vou fazer o cabelo já tá até secando pera delineado eu tô rezando aqui porque olha quanto tempo faz que eu não faço delineado saudades da época que eu fazia todo dia agora é a hora da verdade só tem que limpar aqui né mas ó tá bom um olho assim pra um show de rock thank you you're drowning you're drowning crazy depois da o link para que com apetivo ah 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 só fui afinar um pouquinho mais a pontinha que eu não quero né subir e virar em meu winehouse mas eu acho que tá bem bem melhor do que eu esperava agora é só fazer do outro lado igual ah eu quero ver isso daqui sair do outro lado igual eu já volto vou tentar fazer o outro lado e eu volto só pra não ficar 10 mil horas de vídeo aqui porque eu falo pra caramba eu já volto voltei com os dois olhos finalizados acabei de passar rima passei um lápis preto esfumei com um pouquinho da mesma cor daqui de cima vou aplicar cílios e eu tenho que limpar esse lápis aqui que eu vou fazer vou aplicar minha colinha aqui deixando secar enquanto eu deixo secar vou aplicar bruma agora deu uma pausa banda daqui a pouco entra mais uma bruma o celular dessa vez ficou mais alto né batia no agora que secou tá secando ainda né meu rosto eu preciso comprar outro ventiladorzinho pra bruma porque eu tenho um que ele é a pilha mas assim eu uso duas vezes ele detona a pilha literalmente eu tenho que achar um outro recarregável algo do tipo não sei ainda que não acabe né assim tão rápido ou um leque mesmo o meu tá ali mas gente usou duas vezes já era a pilha enquanto eu já apliquei aqui os dois cílios eles estão terminando de secar o que eu vou fazer vou secar o meu cabelo e aí eu volto pronta aqui pra finalizar esse vídeo com vocês make finalizada look colocado eu fiz um primeiro get ready with me pra vocês vai tá na rede vizinha é passei o batom da Nina o mas fala magnolia se eu não me engano é esta o nome da cor finalizei aqui o que vocês acharam vou tentar mostrar pra vocês um pedacinho do show tá mas eu não sei se eu vou conseguir a parte de direitos autorais talvez eu mostre só um pouquinho aqui mas na rede vizinha lá no meu get ready with me vai tá porque lá não tem tanto problema assim em questão do youtube tem os direitos autorais da música então vou postar lá e eu estou muito ansiosa pra esse show é acho que esse tá em segundo lugar do show que eu mais queria ir que o primeiro foi o do Guns N' Roses que eu consegui realizar esse sonho e ir ano passado e agora esse do Irmã na Essência tá sendo a realização de um sonho pra mim de adolescência quem imaginava né que um dia eu ia conseguir ir tô muito feliz por isso que eu dormi mal de ansiedade mas bora lá e eu finalizo o vídeo com vocês aqui e vou tentar deixar um pouquinho do show pra vocês então não se esquece não esquece não se esquece não tô tão assim acelerada não esquece de se inscrever deixar o seu like que isso é importante pro meu conteúdo e até o próximo vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL